Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre a relação existente entre obesidade, ganho de peso, sobrepeso e intestino. Existe realmente relação? Por que estão falando tanto atualmente nos estudos de pesquisa sobre essa relação de ganho de peso e intestino? Quer perder peso? Cuide do seu intestino. São frases muito faladas no meio acadêmico agora que estudam essa relação. Mas antes disso eu gostaria apenas de citar algo que é quase óbvio, mas vale a pena nós dizermos que a obesidade é uma doença crônica. Quem é obeso você tem que entender que você está com uma doença. Uma doença crônica e é um problema atualmente de saúde pública. Existem países, por exemplo, nos Estados Unidos, que temos boas estatísticas, estimava-se que até o ano de 2001, 2002, eram entre 18% a 19% de obesos no país. Agora as estatísticas atuais sugerem que 40% da população norte-americana é obesa. É quase a metade da população do país é obesa. Isso é algo alarmante, porque a obesidade em si não é só ela que é o problema. O problema são todas as comorbidades que se relacionam a ela. Entre elas, qual? Doenças cardiovasculares, relação com o infarto agudo do miocárdio, relação com o acidente vascular cerebral, que é os AVCs, problemas circulatórios de tromboses, a diabetes tipo 2, que são tudo doenças graves, doenças que podem gerar uma morba e mortalidade aumentada. Tudo interrelacionado com a obesidade. Esse tipo de coisa que eu falei, isso é algo que qualquer pessoa que lê sobre o assunto é algo já manjado, batido. Porém, o que está se falando muito hoje em dia, é que a obesidade tem muita relação com duas classes de bactérias do intestino. Ou seja, eles estão relacionando cada vez mais a obesidade com alteração da flora do intestino. Eu já indico de antemão, assista novamente o vídeo que tem aqui no YouTube, que nós falamos sobre pré-bióticos, pró-bióticos, simbióticos e pós-bióticos. Porque depois que nós fecharmos essa aula, você tem que voltar e assistir, isso é para você entender o que são essas bactérias benéficas da flora intestinal. Mas a relação principal são com duas classes, chamadas firmicutes e bacteroidetes. Firmicutes, apenas por um título de curiosidade, são bactérias que a gente chama de classes gram-positivas, são estafilococcus, estereptococcus, enterococcus, listéria. E as bacteroidetes são bactérias gran-negativas, entre elas, bacterióides fragílias, flavobactérias, esfínionobactérias. Então são classes distintas, correto? E o que eles estão relacionando? Que a alteração da subida de firmicutes e bacteroidetes, dependendo para que lado está pendendo, tem uma relação com a estocagem de calorias, ou seja, faz você depositar gordura na barriga, no bumbum, nas coxas, nos braços. E dependendo da proporção que logo nós falaremos, se você tiver com uma proporção benéfica, vai ajudar o contrário. Vai ajudar a extração de caloria. Não deixa que se estoque. Você vai extrair caloria para ser eliminada. E outra coisa muito importante que relacionaram, dependendo da proporção dessa classe de bactérias, aumenta a resistência de insulina. Sempre que você ouvir sobre resistência de insulina, você já relaciona com o início de diabetes. A insulina é produzida pelo pâncreas. E a insulina, o que ela faz? O açúcar que está circulante, ela larga para dentro da célula, para ser destruída, para não ficar em corrente sanguínea. Correto? Para não gerar diabetes. E dependendo da proporção dessas duas classes que nós falamos, em uma delas vai aumentar a resistência da insulina. Logo, também vai aumentar o risco de diabetes tipo 2. Que é aquela diabetes que você adquire com o passar dos anos. Adquire principalmente com relação com a obesidade. E hoje em dia está relacionando muito a diabetes com alterações da flora intestinal. Por isso que o vídeo de pré e pró biótico, vocês têm que ver quantas vezes forem necessárias. Porque estão entendendo que tudo no nosso organismo tem relação com a nossa flora intestinal. Correto? E o que os estudos mostraram? Para nós termos mais objetivos e para ser mais prático esse vídeo. Primeiro, quem... As pessoas que são obesas. Tem muito a bactéria firmicute, que são as grãs positivas. E pouca bactéria bacterioidete. E as pessoas magras têm bastante bacterioidete e pouco firmicute. E nos obesos que têm bastante firmicute, tem aumento da resistência da insulina. E isso vai gerar diabetes. Ou seja, as bactérias da classe firmicute é vilão. Ela que vai fazer estocar gordura. Ela que vai fazer você aumentar de peso. Ela que vai facilitar você ter uma diabetes. E a classe de bactérias bacterioidetes é o contrário. Que vai ajudar a extrair calorias. E vai ajudar você a evitar uma diabetes tipo 2. Mas, para nós finalizarmos esse vídeo. O que tem que ser feito para perder peso? Que é a grande luta de todo mundo, de mulheres, de homens. Perder peso. O que tem que ser feito? Eu, de forma bem objetiva, citaria que são três coisas. Primeiro, meia hora de atividade aeróbica por dia. Caminhada de meia hora ou alguma atividade aeróbica em academia de 30 minutos. Segundo, diminua massa, pão, arroz e doce. Você não tem que abolir. Mas, diminua essas classes aqui. E terceiro, organize a sua flora intestinal. Aumente os bacterioidetes e diminui os firmicutes. Porque você pode estar fazendo atividade física. Você pode estar cuidando da alimentação. Mas, você não está organizando a sua flora intestinal. E, se você não organizar a sua flora intestinal, você não irá perder peso. E, como é que eu organizo a minha flora intestinal? Como é que eu faço para aumentar essas bactérias, as bacterioidetes, que nelas se incluem os lactobacillus acidófilos, lactobacillus bifidum, as bifidobactérias, que são bactérias benéficas para a flora intestinal, que vai fazer com que aumente bacterioidetes e diminua a firmicute. Você tem que repor pré e probiótico. Por isso, tem que assistir esse vídeo novamente no YouTube nosso aqui. Mas, citando alguns alimentos que você vai conseguir aumentar a bacterioidete. Você vai conseguir aumentar aquelas bactérias que ajudam na extração calórica e não na estocagem. O que eu poderia dizer? Vamos lá. Frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, frutas com bagaço, laranja com bagaço, manga com bagaço, amêndoas, nozes, gengibre, alinhaça, tanto na forma de farinha como na forma de óleos de cápsulas, o vinagre de maçã, chocolate, o amargo, aquele que tem acima de 70% de cacau, iogurtes gregos, iogurte integral, o kefir, várias verduras, legumes, tipo de coisas que são pré-bióticos. Sem contar que hoje em dia há uma infinidade na parte de farmácia, essas indústrias farmacêuticas, de produtos pró-bióticos que são vendidos. E eu gosto muito deles. Posso citar alguns nomes? Vintibi, probiatope, prolive, provance, floratil, bioviscerin. Cada um deles com as suas características. Uns eu gosto mais do que eu gosto de outros. Mas também são tudo coisas para fazer melhorar a sua forma intestinal e aumentar a classe de bacteroidetes. E com isso, evitar estocagem e evitar uma diabetes. Eu agradeço pela atenção neste vídeo. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. Se você quiser, acione também o sininho que você vai receber em primeira mão avisos que nós estamos com vídeos novos. E até o próximo vídeo. E para finalizar, quer emagrecer? Cuida da sua flora intestinal. Você não irá emagrecer se não cuidar da sua flora intestinal. Até o próximo vídeo.